Olá, meus queridos. Então, nessas próximas aulas, esse conjunto de aulas, eu vou simplificar, expor para vocês sobre a história do Tibete. E aí foi, para mim, o primeiro, um enorme desafio. Isso foi decorrente até de demanda que eu fiz nas redes sociais, no qual até gostaria de agradecer a participação de muitos, me incentivando. E aí resultou também nesse breve curso que eu vou expor para vocês. E era, na verdade, para ser, na verdade, um vídeo. E eu, diante do material, tive que organizar em várias partes. Então, na aula, vou expor essa aula em duas partes, a aula 1 e 2. A gente vai ver o Tibete, então, desde os meados do século VI. Quando há uma organização de alguma hegemonia no reino tibetano, e aí se expande para outras áreas ali na região asiática, no planalto tibetano e além, até a chegada do século XIII, Panjai já é uma confluência de fatores, primeiro dos Tanguts, depois dos Mongóis, que ocupam a China, e há uma aliança feita com as lideranças religiosas tibetanas. A gente tem um período introdutório. Na verdade, o curso é introdutório e esse aqui é o início. E eu busquei até tudo antes que eu comece a... Eu tenho que mostrar... O material que eu me baseio foi o livro História do Tibete, que eu escrevi há alguns anos. E esse livro está à venda na Amazon, não sei se a parte impressa vocês podem demandar, eu acho que teria que demandar da Amazon americana, mas a parte digital está disponível. E foi todo o material que foi baseado no curso. Foi um trabalho já de anos e aí vocês podem se aprofundar mais em termos das lendas, das figuras, dos acontecimentos. A gente vai ver com o aluno do curso que a ênfase vai se dar mais em questões políticas, sim, mas também depois vai gradativamente girar em questões culturais e religiosas. A primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado é, primeiro, aquela velha questão do orientalismo. Não simplificarmos apenas a questões com o exótico, com o diferente, com algo que só se remete a questões religiosas e espirituais. Isso desperta muita atenção do ocidente com relação ao Tibete, com relação às lideranças lamaístas, a questão do budismo, até do livro tibetano dos mortos. Só que não se esgota apenas nisso. Sim, faz parte do Tibete, mas ele vai além. Veremos que as questões sociais e políticas, elas também estão profundamente envolvidas nisso. Então, esse que foi, na verdade, o meu objetivo do curso. De oferecer a vocês uma reflexão um pouco mais fugindo do exotismo, da orientalização, essa tentação nossa de orientalizar e simplificar em questões estereotipadas. Então, eu começo aqui, uma figura até que remete a lendas, as lendas de origem da nação tibetana, que hoje faz parte da China. Existe também a questão até do resvalar para comunidades fora, na Índia, no Butão, no Nepal e em outras regiões do mundo. Mas aí, a origem remete a uma curiosa conto mitológico, em que afirma que, eventualmente, no Vale do Yahrung, onde se situa a região mais central tibetana, onde se situa a capital, a Lhasa, eventualmente, as divindades proporcionaram uma figura de um macaco e de uma ogra. Do macaco e da ogra nasceram muitos filhotes diante do presente das benesses que as divindades deram para esses dois. E, a partir dali, houve uma descendência farta dessas duas figuras. E aqui temos a demonstração deles. Eles remetem muito à questão da sapiência, da bondade, da figura do símio. E, ao mesmo tempo, também a questão da força da figura do ogro. Então, a figura mostra as origens mitológicas do próprio povo tibetano. Temos que isso até se espalha também em algumas semelhanças com outros povos da região, mas vamos nos especificar aqui com relação aos tibetanos. Então, na primeira aula, a gente vai remeter a questões do como é que origina alguma liderança política que tem uma conotação religiosa, como muitos outros lugares na época, que vai ser a figura do Tsempô. Tsempô, na verdade, é como se fosse um filho do céu que vai se tornar o soberano maior do reino tibetano. A gente vai ver que no século VII se estabelece, se espraia para outras regiões, ao norte e a leste, do vale do Yarlong, muito além. E também com relação às figuras dos professores, dos sábios, que vão atravessar e estabelecer as questões culturais, a escrita, a ideologia dos tibetanos. Então, eu resolvi botar esses dois títulos para iniciarmos. Bom, a primeira figura que nota-se isso, claro, estou simplificando, vai ser na figura do Tsempô, que é o grande soberano que consegue unificar as diversas clãs nos vales, na região tibetana. E aí, eventualmente, surge a figura do Tsempô. O Tsempô, ele, na verdade, dito como o filho do céu, isso remete à questão do cordão que liga a sua cabeça aos céus, que isso teria uma espécie de condução real aí, no qual nunca deveria ser rompido. E é essa figura que emerge como a principal figura soberana. Eventualmente, é ele que faz, primeiro, a capacidade de reunir as várias clãs espalhadas pela região tibetana. E, segundo, é ele também que começa a dar uma continuidade, além dos seus antecessores, alguns até meio problemáticos, outros, como seu pai, foi o que efetivamente permitiu a ele se consolidar como o primeiro em contexto de soberano entre as clãs tibetanas, no século... meados do século VI e VII, né? E outro acontecimento é o fato de que, quando ele manda emissários para o Vale do Katmandu, no sul, no Nepal, e ele consegue, isso de acordo com a tradição, a concordância, a vassalagem do reino nepalês, e também quando ele negocia com a dinastia Tang chinesa, e eles, eventualmente, enviam uma princesa da casa real chinesa, que vai ser a princesa Wang Chen, que está retratada aí à esquerda, ao lado dele, e ali a princesa nepalesa do lado direito. Então, temos aí a figura já de afirmação de um reino soberano, uma figura soberana, que estabelece o início de um potentado, de uma entidade política tibetana no século VII em diante. Então, é assim que a gente começa a considerar a história tibetana. Que, no seu auge, e eu peguei até uma figura aqui, enfim, do século VIII, o Tibete vai muito além dessa região do planalto tibetano. Ele, eventualmente, com a crise da dinastia Tang, ele chega a avançar aqui para a região mais ao norte, na bacia de Tarim. E aqui, para as regiões mais ocidentais, limita-se com as montanhas e a região de Ladakh. Aqui, depois, ele vai expandir em cima de outro reino ligado aos tibetanos, que vai ser o de Chamchung, que hoje inclui, inclusive, um dos lugares mais sagrados da região tibetana, que é o Monte Kailash, de peregrinação. Regiões nepalesas, como eu falei para vocês, região butanesa, que está muito também ligado à cultura tibetana. Isso vai também permitir eles avançarem em região Aacha, que já pertencia até ao reino tibetano. Mas quando a dinastia Tang, no século VII, ela retrai, você tem a expansão da dominação tibetana mais aqui ao ocidente, inclusive, ocupando regiões de Sichuan. Região de Amdo e Gansu. E o interessante de notarmos é que quando vocês têm uma retração da dinastia Tang, que, inclusive, muda a capital até mais de Chang'an, vai até, inclusive, ser ocupado brevemente por tropas tibetanas, meados do século VIII, e os chineses até transferem a capital até um pouco mais para o leste, fugindo dessas turbulências das regiões, o reino tibetano, no seu auge aqui, retratado no século VIII, ele ganha uma grande proeminência, grande prosperidade, porque ele ocupa essa região aqui norte, que é o que dá passagem do que é a chamada rota da seda terrestre, que você ocupa aqui toda a rota intermediária ligando os povos túrquicos, os povos que depois iriam ser os mongóis, com a povos que intermediavam os obdianos e depois os peças que estão mais ali para o ocidente. Então, isso aqui vai dar uma grande prosperidade, em meados do século VIII, que a gente pode até falar, já que é um império tibetano durante esse período. Então, isso é só para situar para vocês, o que vai se desenrolar aí na história tibetana. Então, quando o Songtsen Dampo, ele casa-se com a princesa da dinastia Tang, a Wang Cheng, a Wang Cheng, ela traz o budismo, traz até a questão da cultura, da corte Tang, para a casa real tibetana. Ela introduz, inclusive, a seda, os cultos aos antepassados, os valores confucianos, e é o que é mais notório, que está presente até hoje, talvez o tempo mais sagrado dos tibetanos, que vai ser o tempo de Jokang. Jokang, na verdade, ele é especial, um local de peregrinação intensa, Lhasa, porque ele abriga relíquias, imagens, estátuas, por exemplo, uma das estátuas mais antigas, ela dizem que foi a princesa, Wang Cheng, que trouxe dos chineses para depois ser cultuado entre os tibetanos. Então, a gente tem até um início aí já, tentando se enraizar o budismo, vindo dos chineses, nessa vertente, para ser cultuado aí pela casa real, a corte tibetana. Eu tenho até um breve vídeo aqui, para vocês mostrarem, esse templo, na verdade, ele até exemplifica qual vai ser a mistura do que tem de dos elementos arquitetônicos chineses, tibetanos e nepaleses. Então, temos aqui a figura até inclusive de peregrinos, perdão, no templo de Chohan. Essa é uma das imagens, talvez, das mais antigas que existem na região tibetana. E também tem retratos muito soberanos, as bodhisattvas, que depois vão ser integrados no panteão, se é o que a gente pode chamar, temos panteão aí da religiosidade tibetana, entre outras religiosidades que vão ser incorporados com o budismo. A imagem do Buda está sendo trazida para Wang Cheng. E os magníficos murais. Isso tudo, depois a gente vai ver ao longo do curso algumas delas. Então, o Chohan, na verdade, ele até gostou, estou aqui ocupando uma parte, ele representa quase que um epicentro, um momento fulcral aí da história tibetana em que o budismo chega e ele chega pelos meios oficiais, pela corte, e isso é um momento determinante, mas a gente tem que enxergar uma outra questão, que é como que o budismo ele vai sendo negociado, negociado no sentido de como é que ele vai incorporando questões da religiosidade popular, as crianças populares tibetanas, e até um dos slides até depois posso explicar um pouco mais a respeito disso, e também como é que depois vai se estruturar a questão da burocracia, da ideologia do Estado tibetano. Então, a tradição aponta que eventualmente um estudioso tibetano da Kladutonmi, que é o Sambhota, ele é enviado para a Índia, e para as regiões norte da Índia, em Bihar, na região onde depois o próprio príncipe Siddhartha ele prega, tem escolas e universidades como a de Nalanda, você tem professores indianos notáveis que estudam lá, e professam aí os ensinamentos budistas, e Sambhota ele vai, ele estuda durante alguns anos, ele aprende, ele é fluente em sânscrito, nas escrituras da Cachimira, nos ensinamentos da era dos bhutas, e com o estudo com esses brahmanes indianos, ele traz de volta isso, e ele elabora-se de acordo com a tradição, o alfabeto e a escrita tibetana. A escrita tibetana que tem raiz com as tradições caiximirenses e também com o sânscrito antigo, e disso então desenvolve-se essa primeira vertente da identidade tibetana escrita, a ideologia, e muito ligada à questão dos ensinamentos dos estudiosos sábios indianos, nepaleses também, nesse processo, e ele traz isso retrabalhado para a corte tibetana no século VII. Então eu trouxe aí a figura do Samborota, adorável, são adoráveis as figuras tibetanas que retratam esse momento. Bom, um evento político também que vai marcar depois a segunda metade do século VII, isso na época do Song Sengan, o primeiro grande soberano, vai ser o estabelecimento das fronteiras, além do casamento com a princesa Weng Chen, vai ser o estabelecimento das fronteiras e o convívio do reino, depois que vai ser o império tibetano, com a China Tang, da dinastia Tang. e eventualmente até o Tsempel, o soberano Gampo, ele envia um dos seus mais ilustres ministros, como uma embaixada, que vai ser o Yulsung, Yulsung da clã dos Gar, que é uma das clãs mais influentes no Tibete da época, depois eles vão até reger por algumas décadas o próprio reino tibetano, depois da morte de Gampo, e o Yulsung, ele consegue estabelecer fronteiras, até com o próprio, ele tem a audiência aqui mostrada, ele está entre os três impérios, ele está aqui do meio, e o Yulsung, ele consegue uma audiência com o próprio imperador chinês, o Dai Song, e ali ele consegue estabelecer as relações diplomáticas, as relações de parentesco, de matrimonial, com o rei tibetano, com o imperador chinês, então isso vai marcar um processo quase que já de consolidação do reino tibetano frente ao império chinês, e dizem as crônicas que ele é fluente em várias línguas, ele conhece o protocolo e a etiqueta chinesa, então tudo isso vai impressionar vivamente a corte chinesa, que a gente tem que entender que quando a princesa, por exemplo, Wai Chang foi enviada para Lhasa, muitos consideravam os tibetanos como bárbaros aos olhos dos chineses, da elite chinesa, mesmo porque eles não vestiam seda, quando eles entravam em guerra, nos encontros nos séculos anteriores, eles pintavam o rosto de vermelho, eles usavam lã, e por assim vai, então tudo isso, o processo que Kauai Chang leva, isso até nas crônicas chinesas é tratada mais ou menos como uma missão civilizatória, no sentido nos olhos chineses, de que eles agora estão aprendendo a tomar o chá, a cerimônia do chá, apreciar os tecidos, a seda chinesa, e também até mesmo a cultuar ao budismo, que seria uma vertente vindos inicialmente da China. Bom, a dinastia Tang, já a meados do século sétimo, ela entra em colapso, você tem depois a grande rebelião de Yang Luchan, um general que derruba a dinastia Tang, inclusive é um dos maiores, períodos de maior mortandade que os chineses tem na sua história no século sétimo, quem assume vai ser uma imperatriz que inclusive funda uma dinastia própria, que vai ser a Wu Zetian, que a gente vai ver, e nessa rebelião que dá término à dinastia chinesa de Tang, o reino tibetano ele cresce, então é um processo que vai depois resultar naquele mapa inicial que a gente viu no auge no século oitavo, de que o Tibete vira um império e domina toda a rota das sedas, rotas comerciais que tinham sido controladas antes pela dinastia Tang, e é uma das figuras do general Luchan na derrubada da dinastia Tang, e quem acende no trono imperial chinês depois da queda da dinastia Tang para fundar uma nova dinastia vai ser a imperatriz que se declara como imperadora, a única figura feminina de destaque para fundar uma dinastia na história imperial chinesa que vai ser a Wu Zetian e a Wu Zetian ela percebe a hegemonia tibetana ela tem outros também prioridades no estabelecimento da sua dinastia que na verdade vai durar praticamente na sua vida depois ela vai ser perseguida e vai vir uma outra série de rebeliões desagregadoras da China pós-dinastia Tang no século oitavo e aqui tem até um retrato dela idealizado recebendo fragmentos do corpo do Buda do Shakyamuni Buda que nos referimos como o que se refere ao príncipe Siddhartha e essa imperatriz ela estabelecendo uma negociação e limites com o reino tibetano o reino tibetano vai posteriormente crescer como eu disse nas regiões mais ao norte e a leste do que era antes no vale mais restrito às regiões do plano alto tibetano e nesse sentido você tem então já eventos como a ocupação da cidade de Rotan por exemplo no deserto de Taklamakan depois chegam a controlar rotas que passavam para a cidade de Kashka isso tudo temos depois com a descoberta das cavernas de Mogal perto de Dunhuang no início do século XX por um britânico húngaro que vai ser o Orlstein ali você tem a notícia desses fatos de que ali você tem os escritos mais antigos budistas do mundo foram encontrados nessas cavernas de Mogal tem a escrita tibetana tem as crônicas tibetanas também estabelecidas junto com outras línguas ali como os oldianos e outras crenças então tudo isso vai dar uma prosperidade um poderio ao reino tibetano porque ele controlando ali além do deserto Taklamakan ele controla toda a passagem comercial que existia do leste asiático para a Ásia Central e além que a gente se refere como a Rota da Segura e um dos outros descendentes já no final do século oitavo já no auge do império tibetano vai ser o outro temple que vai ser o Trishon Tetsen o Trishon Tetsen na verdade ele é é um ardoroso budista ele é muito retratado nos templos tibetanos né e o Tetsen ele ele começa a promover oficialmente o budismo então ele começa a incentivar os estudiosos a irem estudar nas regiões nepalesas o que tinha de contato com missionários budistas ao longo da Rota da Seda na região da Cachimira no norte tibetano indiano como em Bihar né e ele trazendo isso e retrabalhado na escrita tibetana traduzido isso começa a ser estocado armazenado nos mosteiros nas escolas tibetanas que começam a se propagar pela região do reino tibetano agora que eu mencionei anteriormente para vocês esse budismo ele vai ser retrabalhado com as crenças populares tibetanas o que a gente chama de Bon o Bonpo o Po ou Pa no tibetano refere a uma pessoa então quando se fala Bonpo é um seguidor do Pono o Pa que a gente vai ver depois é o seguidor dele e aí é uma religiosidade profundamente repleta de magia e era a maneira do povo ter acesso a curas divinas a questão da adivinhação a contato com seus ancestrais algo muito ligado à cultura tibetana e também até com o que promove o confucionismo na lealdade a filial que é valorizado pelo confucionismo mas aqui estamos tratando da religiosidade tibetana e é muito baseado que hoje ainda existe muitos templos Bon espalhados pelo tibetano e ele vai mesclar isso o budismo quando chega ele começa a mesclar ele aceita isso ele começa a assimilar isso de alguma maneira retrabalhado para o budismo tibetano então quando a gente fala que chega o budismo ele não chega um bloco ele começa a se enraizar e assimilar as práticas populares então quando a gente fala no budismo a gente tem que falar um budismo tibetano que tem uma variedade grande ela não é única ainda ela vai ser retrabalhada isso ao longo dos séculos é sim um marco claro o budismo mas ele é depois ser trabalhado e a doutrina oficial que começa a vir dos sábios ela começa ela começa a se consolidar com o reino de Tetsin então Tetsin por exemplo ele manda vir alguns sábios estudiosos da Índia entre eles o Shantara Shantara Kishida retratado e a a esquerda não a direita conta a escrita embaixo e depois a propagação que vai se dar dos ensinamentos desse sábio de origem nepalesa que vai ser pelo Padma Sambhava ou o Guru Rinpoche que está aí retratado e é assim e a direito que mesclando essas doutrinas vai dar a nascimento a uma das formas mais antigas do budismo que tem influências tântricas da prática do tantrismo da Índia ele incorpora isso que é uma doutrina que promove questões da magia mas também a plena libertação do indivíduo para simplificar que vai se chamar então a tradição na Índia e isso vai ser a primeira doutrina que vai se espalhando no Tibete no século oitavo e haverá outras disputas uma das disputas doutrinárias mais famosas vai se dar num dos outros templos fundados no Tibete no final do século oitavo que vai ser o templo de Samia aí à direita no meio acima em que supostamente um sábio indiano o Kamalashila à esquerda ele ele traz os ensinamentos que está se consolidando do que hoje a gente fala que é tradição travada que é muito forte hoje no sudeste asiático no no Sri Lanka e a tradição maiana que ela se propaga muito mais para o norte nas regiões chinesas até uma parte chega ao reino Kimer mas depois ele se retira da região Kimer no Cambódia mas ele se espalha mais na China na península coreana Japão e assim vai nos séculos posteriores e eventualmente dizem que esse debate do Kamalashila com esse sábio chinês o Mohayan ele eventualmente o regente tibetano fica mais impressionado com os ensinamentos do indiano então o que temos aí é o que isso nos conta é o fato de que o argumento da tradição indiana que depois vai ter outras mudanças isso não é definitivo mas esse debate mostrou que o budismo tibetano do século oitavo estava mais voltado para a vertente indiana do Theravada do que propriamente o maianismo mas é interessante que nos séculos posteriores as influências do maianismo do budismo como por exemplo as figuras do Bodhisattvas eles vão que são figuras que iriam atingir a iluminação mas resolveram não atingir a iluminação para promover a libertação e iluminação da humanidade elas vão ser adoradas no budismo tibetano e uma delas vai ser a mais famosa que vai ser a Valokiteshvara que vai ser a divindade da misericórdia bom eu essa seria então uma perspectiva do que seria a primeira parte da nossa da aula a segunda parte agora a gente aqui está retratado inclusive um dos sábios poetas escritores mais famosos da história tibetana que vai ser o Milarepa o sábio revestido de algodão ele na sua reclusão ele chega a iluminação e já no segundo momento que é o tema da nossa segunda aula vai ser como vai se consolidar então esse budismo em formação no século oitavo decorrente da unificação tibetana depois do século oitavo o Tibete ele vai vai ter um processo de desagregação então tem um mapa que é inclusive como ela vai se desagregar em diversas clãs e lideranças a região Naíngma permanece central só que a região de Han Amdo Shakya inclusive a região muito importante depois que vai se consolidar na liderança religiosa dos Shakyas Kadam e Kagyo também outra escola importante que vai se estabelecer isso tudo vai apresentar já um império um reino de desagregação frente à ascensão de uma nova dinastia chinesa que vai ser a Song e também a presença dos povos turquicos os uigures depois os Tanguts e por assim vai então a gente já tem um período de fragmentação basicamente que vai se dar de meados do século nono até mais ou menos aí já bem avançar no século XIII então durante esse período a gente tem primeiro a promoção do budismo a gradativa desagregação um dos que vai suceder depois Tetsin vai ser o Raupal Khan ou o Tri Raupal Khan e o Raupal Khan ele tem algumas contendas existe inclusive durante esse período um movimento antibudista de tradicionais lideranças clânicas que afirmam que o budismo está trazendo a decadência dos costumes existe até surtos de varíola que as pessoas acham que é decorrente dos monges budistas e por assim vai e o Raupal Khan ele apesar disso ele consegue ainda manter alguma posição e fica evidente que no seu governo os budistas estudiosos budistas já são muito presentes né e depois da sua morte a sua sucessão fica ainda mais incerta quem sucede ele vai ser o seu irmão o Lan Dharma né e é um apelido na verdade até pejorativo porque Lan eles usam esse termo porque é considerado o Lan é boi né e o Lan Dharma é tratado como alguém completamente inepto entregue as mundanidades as bebidas o desinteresse pela política né e então existe uma acusação tanto dos antibudistas como até lideranças budistas de que ele é completamente incapaz de conduzir já uma hegemonia uma condução pública a ponto que inclusive um dos monges ministros do seu governo que vai ser o Dor ele vai ele vai ser assassinado por esse monge e claro ele profundamente angustiado ele foge e ele leva inclusive muitos dos livros sagrados budistas para mais para a região de Khan no ocidente e ali começa a estabelecer uma tradição também budista dessas escrituras na região né isso tudo nos conta como o Tibeli vai atravessar no século nono em diante como um período de desagregação desagregação mas temos aí na narrativa já a presença embora com certos conflitos com monges né e mosteiros que vão se estabelecendo na região tibetana e a Landarma então talvez seja o retrato maior da decadência tibetana a partir de meados do século oitavo e em diante e foi nesse período também de desagregação que muitos monges estudiosos tibetanos eles começaram a fugir dessa região mais central da região do vale do Yarlung e vai começar e vir mais até para estabelecer escolas e bibliotecas de fragmentos de estudos budistas e Andor e Andor é interessante porque ali eles encontram primeiro na periferia do reino tibetano em desagregação muitos budistas também que fugiam de intolerância ideológica que estava sendo promovido em certos imperadores chineses e nas regiões além e eles encontram abrigo na região de Andor então ali acaba sendo uma confluência de muitos estudiosos tentando preservar uma tradição própria que vai vai se acender nessa região e um deles vai ser o Guaasen o Guaasen ou Guaasen ele vai ser um dos estudiosos que vai promover o ensino próprio e um dos seus seguidores depois que vai ser o Zangpo vai depois promover os ensinamentos até as regiões mais ocidentais em Changchung região bem mais ocidente do reino tibetano e é durante esse período inclusive que vai ser estabelecido os mosteiros de Tholing no caso o mosteiro vermelho em que o Zangpo inclusive vive e é retratado os murais de Tholing são impressionantes hoje é um dos maiores patrimônios do budismo do tibet da cultura tibetana recontando a mitologia das origens dos ensinamentos budistas então essas figuras ainda se encontram com a pigmentação viva impressionante e outro momento que vai se dar no período já no entrada no século 11 esse período já de fragmentação vai ser um novo vigor doutrinário vindos de sábios estudiosos indianos entre eles o Atisha então o Atisha na verdade ele vem num período de certo renascimento da cultura tibetana porque foi nesse período em que primeiro encontrou já uma paz mais estabelecida nessas fronteiras nos séculos anteriores você tinha até a atuação vindos de povos da fronteira tanto dos chineses como também vindos lá do extremo oeste inclusive de povos que tinham se aliados aos árabes na época do califado do Harum Al-Hashid por exemplo e ele manda fustigar ali também as fronteiras mais ao oeste mas no século oitavo você tem um retrato de um renascimento um retrato já de revigoramento da cultura tibetana então se no primeiro momento do século sétimo oitavo você teve o surgimento agora você teve um renascimento muito retratado nos dias de hoje muito decorrente também da descoberta de minas de ouro de outros minerais preciosos dessa época o que vai permitir então os regentes tibetanos buscarem revigorar a doutrina por exemplo eu tinha falado no slide anterior um dos slides anteriores o Zangpo o Zangpo que tinha ensinado na região ocidental de Changchung ele o Zangpo o regente Yesheo ele inclusive chega a promover os ensinamentos de Zangpo pelo pelo rei e Zangpo ele começa a tentar conter a influência do tantrismo dos ensinamentos tântricos que eles achavam que não era o correto dentro do do budismo tibetano então a gente tem aí já um embate grande dentro do budismo tibetano e inicialmente e aí o Zangpo ele ele inclusive vai estudar na Índia ele entra em contato com o Brahman na época inclusive ele entra em contato com o Karavarman que depois vai ser o seu guru espiritual né e ali ele começa então a tentar promover um budismo mais doutrinário no Tibete né e o Zangpo ele vai depois é influenciados pelo regente o Yesheo ele supervisionando ele vai tentar então buscar revigorar a glória do budismo tibetano no século 7 no século 8 então ele vai tentar perseguir a degenerência e a libertinagem que existia que eles consideravam como das crianças populares e de algumas vertentes do ensinamento do budismo tântrico né e nisso que depois a que o vem então nisso que vem depois o o o convite pra vir um dos maiores sábios budistas budistas na Índia da Universidade Vikramashila que vai ser o Atisha e o Atisha ele até ele é tentado por ficar no reino nepalês na sua trajetória pra ir pro Tibete mas eventualmente ele ele fica no Tibete e ele promove já uma nova interpretação budista inclusive pra reinterpreta também os costumes tântricos né dos antigos costumes tântricos ele funda até uma nova concepção tântrica que vai ser chamada o Sharma né então nisso Atisha ele recoloca a questão da doutrina e adapta também as questões populares que estavam vigorando no Tibete no século meados do século 11 o Atisha ele chega a morrer em 1054 né e ele vai ter vários seguidores depois que vão espalhar seus ensinamentos pela região tibetana então um dos ensinamentos de Atisha depois entre seus descendentes seus alunos vai depois fundar os ensinamentos de Atisha vai ser na região de Hadam Kadam e vão ser chamados Kadampas né na região um pouco mais ao norte Laza em região Geriting né e depois vai espalhar entre os povos que vão ganhar proeminência no século 8 século 11 12 desculpa pela Ásia Central que vão ser os Tangos por exemplo regiões mais assim ao oeste como em Ambro também essa escola vai ter grande aceitação e propagação né o tantrismo não se enganem ele ainda persiste né ele ele ganha sim ares budistas até na tentativa de Atisha estabelecer um tantrismo budista e muito também vem de uma tradição popular né então por exemplo existe uma tradição que é da grande perfeição que é muito comum entre os seguidores dos negapas que traz a questão do tantrismo vajrayano do baianismo adaptado às condições dos tibetanos como misturando com a religiosidade bonda da magia da cura do conanderismo bondo e do budismo né então isso ainda persiste muito ainda mais no interior do Tibete hoje né essa questão da magia do tantrismo retratado por exemplo nessa figura do a tanca aqui dessa tradição do sol bom outra tradição ela vai vir ali de Atisha depois dos seus ensinamentos vai ser um estudante né brilhante que vai ser conhecido como Lotsawa Lotsawa na verdade que significa até tradutor ele é enviado para a Índia ele estuda na Universidade de Nalanda e ele traz aí uma reflexão uma tradição e ele vai ter muitos adeptos né entre eles ricos mercadores que já começam a mandar seus filhos para estudar nas escolas fundadas por Lotsawa né e um deles vai ser um 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 uma pessoa um mercador muito rico e esse mercador ele começa a promover os ensinamentos do Lotsawa e Lotsawa ele ele que estuda com um famoso sábio indiano que vai ser o Drogmi que tinha já assimilado a questões do tantrismo antibetano ele ele fundando essas escolas o Marpa Lotsawa e um dos nobres locais começam a custear promover os ensinamentos do Lotsawa que vai ser o Goiak e Goiak ele era muito rico porque justamente nas propriedades dele da sua clã que vai ser achado ouro no século 11 então ele promove a atração de sábios mestres tântricos e budistas de toda a região né do Tibete e Marpa ele tinha inclusive sofreu a influência dos indianos inclusive até na composição do poema da musicalidade indiana que é conhecido como os Doha e os Doha são maneiras de você de uma expressão da espiritualidade mas também do ensinamento espiritual né em forma de musicalizada ou de formas pequenas composições isso vai se estabelecer largamente na região tibetana né a partir da região de Lothra e o que torna também a influência de Lothra importante vai ser um dos seus talvez os alunos mais famosos escritores mais famosos poetas mais famosos seguindo a tradição do 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 poema da escrita Doha que vai ser o Milarepa retrataria direita né Bilarepa que é conhecido como o sábio revestido de algodão ele promove existem escritos dele até hoje talvez as linhas mais bonitas da literatura tibetana né quando ele ele medita retirado no ermo isso é uma tradição que é também estabelecida de você buscar iluminação retirado com contato buscando harmonia com a natureza né e nisso você consegue ter um processo meditativo de atingir iluminação né com essa união cósmica com a natureza e Milarepa ele é talvez o maior exemplo disso dessa tradição promovida pela para as escolas de Lotsau e Milarepa ele no início ele foi aluno do Lotsau ele foi muito ignorado no início ele vem de uma família próspera que decai existe uma inclusive conta-se que a sua mãe ela quer adiante de uma tragédia que ele ele aprenda a magia vingativa de tentar trazer aí a maldição para seus adversários dentro da sua clã de sua família e ele vendo que existe uma grande mortandade ele se arrepende ele busca a tradição do Mar Palotsau e depois o Milarepa ele entra num caminho solitário de retiro buscando aperfeiçoar a sua meditação e sua capacidade reflexiva né esse sábio que eu chamo até o poeta recluso o poeta revestido de algodão ele é ele descreve com uma sensibilidade uma sutileza impressionante a sua comunhão que ele faz com relação aos seres vivos a natureza eu sou um grande fã inclusive do Milarepa até hoje um dos maiores tesouros da poética tibetana sem som de dúvida e isso vai trazer a fama da tradição estabelecida de Atisha retrabalhado por Lotsawa e também por Milarepa isso vai vai também vai casar muito com as práticas da cura do demandado da população tibetana e um desses dos seus seguidores posteriores vão ser o Ritschumpa o Ritschumpa pequeno Ritschumpa vai depois promover a sistematização dos ensinamentos de Milarepa e outro estudante dele vai ser o Gampopa aí à direita e o Gampopa junto com outros vai fundar uma escola que vai ser uma das mais famosas no Tibete que vai ser a escola de Kagu e essa junto com a escola Shakya que vai se estabelecer depois um pouco mais ao norte ela vai ser uma das maiores escolas budistas no século 11 e em diante no Tibete e essa tradição Shakya ela vai ser uma das mais fortes porque e ela vai ser promovida pela Klan Kong que traz uma tradição de Klanica familiares ensinamentos orais hereditários eles promovem a escola Shakya e depois um dos seguidores o primeiro começa com Guialpo e depois vai ser seguido pelo seu filho o grande Shakya o seguidor Shakya que vai ser o Satin eles estabelecem então uma das escolas mais organizadas na região mais ao norte do Tibete eles também buscaram os ensinamentos de Drogme que tinha sido mestre e dos outros mestres descendentes dos ensinamentos de Atisha mas por que a Shakya essa tradição Shakya vai ser importante porque vai ser justamente entre os Shakyas que vai surgir um dos maiores líderes um dos maiores eruditos já no final do século XII para o início do XIII que vai ser o Pandita e o Pandita ele vai ascender primeiro como grande líder da escola Shakya e dos Shakya e vai ser o Pandita que os Tanguts buscando primeiro eles eram já budistas conhecedores e apreciadores da cultura tibetana do budismo tibetano e eles apreciavam também a erudição e a liderança maior que os Shakyas tinham no budismo tibetano já na transição do século XII para o século XIII então os Tanguts eles buscando buscar uma aliança com maior autoridade tibetana da época que era a maior mais proeminente que poderia representar os Tanguts o povo que estava se estabelecendo no império na região da Ásia mais central eles contactam o Pandita e o Pandita faz a tradução dos ensinamentos para o Tanguts ele ensina também a elite dos Tanguts e depois e até retratado em uma ilustração com o Bodhisattva de sabedoria ou o Manchushri o Pandita ele vai representar então toda a primeira liderança religiosa e também vai se tornar até uma vertente política que vai ser usado para os Tanguts estabelecerem uma hegemonia na região tibetana então isso é um precedente muito interessante porque é justamente nessa tradição depois que nos séculos posteriores outros povos que vão se converter ao budismo vão ler as obras tibetanas o budismo tibetano vão também buscar uma liderança maior religiosa e aí nesse caso o primeiro momento vai ser da tradição dos shakyas então por exemplo já com os mongóis quando depois o Temutinkan você tem aí a promoção o alastramento enorme dos mongóis por toda a região asiática um dos descendentes depois de Temutinkan que vai ser o Godan o Godan Khan ele busca novamente no século XIII uma das lideranças dos shakyas em 1244 e aí ele busca então o Pandita desculpa eu falei com relação aos Tanguts mas o Pandita que é procurado pelo reside inclusive na capital de Karakorun no Império Mongol e depois ele vai ser cedido por um sobrinho que estou com ele então está retratado o Pandita à esquerda e à direita do seu sobrinho que vai ser o Papa e o Papa ele vai ser essencial porque Pandita ele morre em 1251 e o imperador mongol profundo apreciador da cultura tibetana do budismo tibetano os mongóis eram seguidores do budismo tibetano ele chama o sobrinho o Papa para residir na capital mongol que tinha tomado a dinastia chinesa da dinastia Yuan já na figura do Kublai Khan o grande imperador mongol do século XIII e chinês e o Kublai Khan ele recebe com todas as honras como preceptor imperial o Bagpa então o Bagpa ele se torna o preceptor ele sistematiza a escrita o ensino do Tibete e o tibetano os ensinamentos tibetanos via escola Shaka inicialmente vai se tornar oficial em todo o império mongol na China no século XIII então nesse sentido você tem a sistematização do budismo tibetano para o Bagpa ele inclusive vai depois organizar todas as questões das leis os costumes até do império chinês e assim o budismo tibetano via o Bagpa ele se projeta para toda a região da Ásia Central e do Leste Asiático durante esse período então a gente tem já aí um período já de máximo prestígio vai marcar profundamente também a história chinesa porque é aí que entra oficialmente com a promoção imperial o budismo tibetano pelo império chinês e muito além porque isso já era praticado entre os mongóis os Tanguts muito antes do reinado de Kublai Khan já na segunda metade do século XIII mas o que a gente deve extrair disso é de que o budismo tibetano via a escola de Shaky ela se torna então oficial de todo o império chinês e os povos que vão ser dominados depois aí ou incorporados no sistema chinês é claro que vai haver algumas reações depois no império chinês nos séculos posteriores mas eu acho que esse é um momento que a gente merece então considerar como o momento final da nossa aula 2 de como que o budismo nasce ali desde o século oitavo ele vai recebendo tradições primeiro endógenas do bom da magia da cura do tantrismo que chega cedo ali no tibet como é que isso é retrabalhado na legitimidade política da figura do tempo como Song Teng Gampo que foi o grande primeiro soberano ele casa-se com a princesa o Wang Chang ela traz o budismo que depois é retrabalhado em inúmeras escolas e tudo isso então vai marcar profundamente do século oitavo até a incorporação dos ensinamentos de Atisha depois dos ensinamentos de Milarepa que inaugura uma tradição muito rica do retiro espiritual e também na poética das linhas no estilo Doha e aí depois até a entrada de Shakya como a representar diante de outros impérios que vão buscar lideranças religiosas para representar para ser o representante da região tibetana e aí o Pakpa vai ser o momento culminante de tudo isso tanto que o Tibete tem um departamento só dos assuntos tibetanos como região plenamente autônoma dentro do império chinês na dinastia Yuan e ele inclusive vai ser o preceptor imperial então isso tudo vai promover a cultura a religião tibetana pelo império chinês no século 13 e em diante na próxima aula veremos como é que vai se dar depois a cultura a religião tibetana a situação política tibetana depois do fim da dinastia Yuan de Kublai Khan em diante tibetano tibetana 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 Obrigado.